O elenco estuda o adversário de amanhã sob as orientações do técnico Lacerda. Carlos Barbosa é um adversário respeitável, que também vem de uma excelente campanha. A gente precisa fazer um jogo, acho que bem concentrado, um jogo minimizar os erros, já que enfrentar uma equipe acostumada a decidir também, né? Então, é um campeonato que começa aqui e termina lá em Barbosa. Então, a gente, como no jogo, é muito importante a gente começar bem, né? Começar bem não se resume, claro que é importante o resultado, mas a gente tem que procurar jogar bem. O presidente do Pato, Lavardinha, convoca a torcida para um jogo que já está sendo considerado um clássico. Lembra o placar favorável contra o Carlos Barbosa, mas o passado não conta. E o que vale é a atuação dentro de quadra amanhã. 2017, 2x2 aqui em Pato Branco. 2018, 1x0 para o Carlos Barbosa lá. E agora, em 2019, na Copa 3 Coroas, o Pato venceu por 3x2. Primeira fase da Liga, outra vitória do Pato por 2x1. Mas, isso não vale nada amanhã, né? Então, amanhã, precisamos força máxima, a torcida lotando o ginásio, para que a gente possa realmente fazer um grande jogo e sair com a vitória. Confiança dentro de quadra, otimismo na torcida. A camisa A6 acredita na vitória de amanhã. Vai ser um jogo complicado, vai dar jogão. E eu espero que nós saia com a vitória. Esse BF é muito forte, o time. Mas, vamos tentar a vitória e ir para lá tentar o empate, pelo menos. Vai que nós passe, vai que vem um bi por aí.